E aí ó o que que nós estamos carregando ó, tem a farinha que entorta tudo, ó, vou pedir pra te virar as paletes aqui, porque senão ó, ó o espaçante ficou, cabelo aqui dentro cara, aí depois entorta tudo com perninha ainda, bagulho aí, acertado aí, ae, palete ficou torto pra fora, com espaçante e cabelo aqui dentro, tirou cara, aí depois entorta tudo com perninha, vai empurrar? Dá um empurro, vai rasgar a farinha, vai rasgar a farinha, vai rasgar a farinha, ó, tem que empurrar em cima né, ergue bem e empurra em cima, aí é, vai, mão um pouquinho, tá bom, tá bom, tá bom, já deu uma melhorada aí ó, Não, quem tá montando esses paletes aqui é muito ruim de montar aqui, toma nos olhos, ó, barbeiro, o empilhadeirista aqui não ajuda Ele tá, ele tá em treinamento aí, ele tá em treinamento aí, encosta bem esse palete aí ó, viado, tá torto ó, cê tá doido Ó, Flavinho, tá melhor uma bailarina também Já fosse melhorzinho aí, meu amigo É o outro palete torto ali, só por Deus isso aí, cara Cê tá doido, meus amigas A carga pelo jeito não mexeu nada, do jeito que saiu de lá tá aí, saiu de lá meia tortinha já Show de bola Ó, pão de queijo Tô torado da fona, torado, torado, torado Ai, 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 meus amigas Que jovem de oito aí, até o vale é suco, deu uma olhada grau Águinha, pode jogar na cara se der sono, e tudo certo, agora são exatamente três horas da manhã Nossa senhora do céu Só de pensar que tem que subir aquela serra lá de mariporão Lá pra ir pra Bragança, olha Chega e dá um arrepio Fazer o que? Água pra jogar na cara eu tenho, se der sono Porque pra ajudar lá em Bragança Ainda tem a restrição, olha Pua A gente já vai dar boa Chega lá sem sono Quer dizer, chegar lá sempre tem que parar pra dormir no caso Doe, doe Oi, oi, oi Graça senhora do céu, olha Quase dez pra cinco da manhã Meu Deus do céu A graça de Deus estamos chegando aqui agora Pô, agora tá pertinho Mas olha, é tenso, foi tenso pra chegar aqui Jogando água na cara E aí, 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 aí Dormindo Dormindo não, jogando água na cara pra não dormir E cantando e som alto E música e gritando Tô, é louco Tenso, é tenso Graça de Deus Deu o lindo Pegar ali, encostar e botar pra dormir Dormir que tem umas dez horas da manhã de cerca Até ficar vazio Solta a noite Olha lá, eu voltei no dia perto Acho que eu não lembro o dia que é Semana passada eu já vim aqui E é a quinta vez que eu tô vindo pra cá Tragança paulista, show Nunca vi se eu não quebrar o mal Mais uma concluída com sucesso E essa deu melhor que a outra ainda A carrada não entortou Ela saiu meio pendida de lá já Mas não Não mexeu nada na estrada Ficou certinho Você tá doido Agora é só eu botar pra dormir Porque ninguém é bobo Nossa senhora do céu Parece um tigre Pretão É um jaguara Do jeito também Caralho Carga e descarga Primeira vez eu estacionei aqui E depois falaram que eles descarregam aqui E esse cara não chegar cedinho aqui Enche de carro aqui nessas lateralzinhas E aí pra estacionar uma trabalheira E aí E aí E aí Obrigado.